Boa tarde, é uma alegria já estar na sua companhia, você me acompanhando de todo o Brasil ao vivo nesta terça-feira, via satélite, canal digital aberto, também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial, estamos pela Sky, então é uma alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. E hoje nós trazemos temas que são bem relevantes para a maioria das famílias, para a sociedade também, porque nós vamos pegar um tema que é bem abrangente, meio ambiente é o primeiro deles, preocupados com a quantidade de plástico que está sendo descartada todos os anos nos oceanos. Então a gente vai entender um pouco mais desses números com uma especialista, a primeira convidada que eu tenho aqui, a professora Sandra Maria Lopes de Souza, que é mestre em gestão ambiental e coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente da Uninter. Também vamos falar sobre internamento compulsório e entender até que ponto é viável nós interferirmos sem a vontade da pessoa de ser internada, aqueles que não querem ajuda, se isso é benéfico para a vida deles. E também vamos falar sobre os animais de estimação que ficam sozinhos em casa, quanto que a tecnologia pode nos ajudar com relação a isso. E tem muito mais para você, então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Falha técnica, vamos direto lá para o nosso primeiro, para a nossa primeira convidada, que é professora, mestre na área de educação ambiental, nessa área que é tão preocupante quando nós olhamos para alguns números de plástico sendo descartados. Então deixa eu dar as boas-vindas primeiro, minha querida Sandra Maria Lopes de Souza, professora lá da Uninter, mestre em gestão ambiental e coordenadora dos cursos de pós-graduação. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. É sempre um prazer imenso participar com vocês nessa fala, desse programa, que tem uma abrangência tão grande e tem um trabalho social muito grande. É um prazer. Eu que agradeço, viu? Até porque esse tema, ele é bem preocupante, né? Quando a gente olha para alguns números de descartes de plástico e para quando a gente olha para tanta produção de embalagens, né? Não precisa nem olhar para a indústria para ver o quanto que a gente tem de plástico no nosso dia a dia mesmo, nos nossos hábitos, né? Acho que muito deve sobrar também para os consumidores, acredito, não? Com certeza, porque a produção é necessária, porque a gente trabalha com o meio ambiente, é preocupado com a situação do meio ambiente, a qualidade do meio ambiente, porque além de ser um meio ambiente, ele também é um ambiente de pessoas, de sociedade. A gente tem que se preocupar com as pessoas, não só com o meio ambiente em si, é isso que você quer dizer, né? Isso, e a produção também, a produção também é necessária. Então, quando a gente fala em plástico, a primeira coisa que vem à cabeça são as sacolinhas plásticas, porque as pessoas, os consumidores, nós, pessoas na sociedade, fazemos compra, consumimos e temos essa incumbência da utilização ou reutilização desse plástico. Esse tema que você falou, que a própria sacolinha, ela já foi muito massacrada e tem alguns estados, cidades que não aceitam, outros que aceitam, alguns países também, né? Mas quando eu olho, assim, um pouco para o número, né? 11 milhões de toneladas métricas que são descartadas nos oceanos todos os anos. A sacolinha, ela, eu sei que ela tem um peso, principalmente quando se fala, principalmente em oceano, por causa da vida animal, tudo, mas não é a massa que está aqui nesse número, né? O que mais envolve aqui? Seria garrafa PET? O que é que está incluso aqui nesse peso? Então, o plástico, ele é muito importante. Foi uma das descobertas mais importantes no século. Sim, porque muita coisa é produzida, né? Muita coisa é produzida, informática, tudo, né? Tudo que a gente usa, na verdade, tem o plástico, né? A utilização, ela é inúmera. Uma das utilizações que nos remete de primeiro momento, quando se fala em plástico, é justamente a sacolinha plástica. Depois vem garrafa PET, depois vem, as pessoas não pensam, mas grande parte das roupas hoje que são fabricadas são com fios sintéticos. E fios sintéticos, tem plástico, né? Brinquedos, descartos. Mas isso é bom ou não? Porque essa questão da roupa eu já fiquei pensando, né? De alguma forma se reaproveita ou não? Grande parte se reaproveita. Hoje temos um trabalho bastante grande na área ambiental e bem efetivo que se chama economia circular. Então, não é linear. Você compra, usa, descarta, joga e despreza. Não. O trabalho hoje é feito na economia circular. Produz, a pessoa consome, utiliza, não tem mais utilizada para quem estava utilizando, mas passa para uma segunda utilização. Pode ser, no caso da roupa, pode ser pessoas, como pode ser para subproduto. Então, ela fica circulando. Sim, isso é positivo. Isso é muito positivo. Isso é uma das ações mais importantes hoje na área ambiental. Quando a gente fala sobre, independente de ser o plástico, pode ser alimento, pode ser o óleo de cozinha, mas no caso aqui é o plástico. Nós estamos nos preocupando com isso porque realmente tem mostrado que tem um impacto muito grande dentro do meio ambiente, especialmente nos mares. Então, quando a gente fala em a poluição dos mares, que são estrondosos, o número estrondoso de poluição, nós estamos falando de biodiversidade, estamos falando de aquecimento de mares, de água, de gelo. Nós estamos falando de contaminantes muito sérios, até em profundezas do mar. E também chegando até altitudes como o nosso maior pico mundial, que hoje já tem traços e já tem plásticos existentes lá. Então, como que ele chega lá? No caso dos mares, é justamente esse descarte errôneo, tanto de garrafa pet, quanto de sacolas plásticas, embalagens, tudo que tiver derivado do plástico, que é do petróleo, que é derivado dali. E ele é altamente poluente. E ele vai se decompondo, demora, mas ele vai se decompondo, vai se fracionando. E o risco maior hoje para a preocupação no mar e no ar é justamente os microplásticos. Uma vez que ele vai se decompondo, ele vai se tornando em partículas menores. Quanto menor a partícula deste plástico se decompondo, mais risco tem para não só o ser humano, como para a biodiversidade, a biota, o solo e a água. E a posição, a caída desse poluente no mar é reto. Ele procura o fundo. E hoje já tem comprovado estudos, inclusive nos polos, nas geleiras, com plástico. Porque as geleiras, atrás desse gelo, tem algas. E algas contribuem para a oxigenação, para a limpeza do ar, servem de alimento para muitos animais que vivem nessa região. E acabam consumindo indiretamente e bioacumulando esses microplásticos. Então o plástico tem um impacto muito grande. Ele tem impacto pelo volume. Ele tem impacto porque quando ele está novo ainda, ele mata os animais também, certo? Eles ingerem o tal do canudo também, que é bem polêmico. As sacolinhas. Mas quando ele vai se decompondo, esse micro, que você falou, microplástico, ele também é poluente. Muito poluente. Então o descarte correto não seria o descarte, seria apenas a reutilização. Porque esse plástico vai durar quantos anos? Em média, em média, 250 anos. Pois é, 250 anos. Você não usa uma roupa, você pode circular ela o tanto que for. Não vai. Que não vai usar o ciclo dela todo. Eu não sei o quanto que a indústria dos recicláveis consegue, quantas vezes, você sabe me dizer, quantas vezes que consegue reciclar um plástico? Depende da composição dele, por exemplo. Se ele é uma garrafa para um produto que precisa, vamos supor, um produto de água mineral, aqueles galões grandes. Então ele tem uma gramatura maior. Ele é grosso. Ele é grosso, uma gramatura maior. Então ele tem um tempo maior para decompor. Mas uma garrafa, essas que a gente pega às vezes e quase que quebra na mão da gente, né? Ela tem uma gramatura menor, vai se decompor em menos tempo. Mas a molécula, a molécula deste plástico pode persistir por muitos anos, mais de 100 anos. Ou seja, o ideal seria que essa molécula estivesse na indústria. Isso. Por isso que essa economia circular, que agora estamos falando muito e batendo muito sobre isso no meio ambiente, é econômicamente viável para o produtor, para o consumidor e ainda gera empregos para esses catadores e também essas indústrias de reciclagem. Então ela é duplamente social e econômica. Sim, porque, digamos, ela vai gerar de formas diferentes, mas ela circula a economia da mesma forma, como se estivesse extraindo do zero e... O plástico virgem, como a gente diz. Exato, é esse o nome. Isso. Então uma fabricação, só que eu mudo o jeito de impactar essa sociedade, mas ela circula a economia do mesmo jeito. Do mesmo jeito, até ela circula melhor e a preocupação diante desta economia circular é justamente a utilização menor dos recursos naturais, no caso a água, a energia e o descarte para esse tratamento. O correto seria, então, fazer a catação, a coleta de todos esses plásticos, independente de que forma esse plástico esteja sendo descartado. Pode ser garrafa, pode ser tecidos, pode ser sacolas, copos, até frascos de pasta de dente, utensílios de cozinha. Tudo vai plástico, praticamente. E pega tudo e... E poderia, então, ser reciclado. Grande parte disso... Volta para a indústria. Volta para a indústria. Volta como um subproduto ou um produto novo, mas de uma utilização diferente daquela primária, né? Ou fica circulando, circulando até não ter mais utilidade alguma. Aí ele já está tão minorizado, está tão pequeno já o resíduo ou o lixo, ele vai se transformar em lixo, antes ele era resíduo. Resíduo ainda tem como você fazer o aproveitamento. Mas quando é lixo, você descarta. Então, quando ele chega nesse estágio que não tem mais como reaproveitar, ele é um lixo, aí ele já está compactado ou já foi tão utilizado que desgastado, vamos dizer assim, na linguagem popular, que ele vai utilizar menos processo para o descarte dele. E daí o descarte é aceitável, nesse caso? É. Ou ainda assim tem que ser pela indústria? Normalmente é pela indústria. Tem que ser. É, tem que ser pela indústria. Porque se for para um aterro sanitário, veja que a molécula vai persistir ali. Sim. Vai ficar poluindo. É isso que eu fico pensando. Vai ficar contaminando. E normalmente... Por isso que é bom evitar os plásticos, né? Exatamente. Normalmente esses plásticos são depositados em lugares tão diferentes, né? Sim, sim. Tão diferentes. É, eu acho que a primeira coisa tem que começar a entender mesmo. Acho que tem muito da indústria que nós não entendemos, da indústria do plástico. Uhum. Muito do descarte, muito do reaproveitamento. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Que bom que você... Exato. Que você está à frente de uma coordenação. Exato. Estou na coordenação desses cursos, né? Na Uninter. E temos 15 cursos na área de meio ambiente. Que legal. Onde a preocupação são milhares de alunos, né? Sim. Porque é de várias áreas. Isso que é legal. Porque o meio ambiente, ele é multidisciplinar. Sim. Né? É inter e multidisciplinar. Sim, com certeza. É muito bom. Sandra, muito obrigada, viu? Pela tua presença. Vou deixar seu contato aparecendo. Pra quem quiser ajudar mais de alguma forma no meio ambiente. Queria fazer um convite breve. Por favor, fique à vontade. É, bem breve. Nós lá na Uninter, nós temos um evento muito legal, muito interessante, que se chama Top Inovação. Nós estamos na terceira edição esse ano de 2023. Olha que legal. Eu e mais dois professores estamos à frente na coordenação e elaborando. Mas queria imensamente agradecer ao nosso pró-reitor, professor Dr. Nelson Castanheira. E também a Fundação Wilson Picler, que nos dá esse apoio para que seja concretizado esse trabalho do Top Inovação. O que é isso, então? É um programa onde a gente busca no Brasil e até fora dele ações inovadoras, que tenham projetos e ações inovadoras, que tenham já implementado na sociedade, já com respostas para a sociedade. Por exemplo, na área de meio ambiente, alguém que trabalhe com uma reciclagem inovadora. Não o que já existe, tem que ser algo inovador. Muito diferente. Isso, diferente. E nós temos 15 categorias que as pessoas podem se inscrever. A inscrição vai até dia 25, agora do 8, sendo que dessas 25 categorias, sairão três ganhadores por categoria. Que legal. É um incentivo bacana, hein? Isso, que no dia 18 de setembro será feita, então, a exposição oral. E desses três finalistas por categoria, sairá um único por categoria. Que vai sair um único vencedor desse top inovação, terceiro top inovação, no dia 21 de outubro. Tá. Que será feito em Curitiba. Mas é aberto para o público, não só de Curitiba, é o público em geral. Nós temos até candidatos de fora do país. Ah, legal. Então, é bem interessante. Está aberto para o Brasil inteiro. Se interessou, vai passar aqui o... O contato para a inscrição. Isso. O site da Uninter, né? O site da Uninter, barra top inovação. Muito obrigada, Sandra, mais uma vez, tá? Obrigada a você. Eu que agradeço. E eu também te faço um convite. Que tal você conhecer o site da TV Evangelizar? Que ali tem toda a nossa programação, todos os apresentadores, os padres que fazem parte da grade, os bispos que fazem parte. Por ali você também tem vários acessos. Como, por exemplo, ao Festival Vem, que está com tudo, né? Todo mundo falando disso durante essa semana. Então, aproveite a oportunidade para conhecer. E te convido também, em breve nós teremos aqui pela TV Evangelizar, o show do Tiago Brado, dia 1º de setembro. Aqui no Auditório Jesus da Santa Chagas. Um show assim, ó, que vai ser para você, para a sua família virem até aqui e aproveitar esse momento também de evangelização. A entrada é gratuita. Então, basta que você se lembre de anotar aí na sua agenda, Tiago Brado, dia 1º de setembro. Hora do nosso intervalo. Na volta, a gente ainda fala sobre aqueles casos de internamentos compulsórios, onde nós queremos ajudar alguém da nossa família. E, às vezes, se faz isso na força. Até que ponto que isso é viável. Vamos falar sobre esse assunto. Já eu volto com você. De volta com o programa A Vida em Foco, desta terça-feira. Já com muitas emoções para vir na sua vida. Você que já se emocionou com o Vem no final de semana, dias 18 e 19. Nós teremos agora, depois dessas semifinais, os seis candidatos que foram escolhidos. E mais um da repescagem, né? Como você pode acompanhar a surpresa que nós tivemos aqui no Vem. Nós vamos para a final do Festival Voz, Evangelização e Música. Será no dia 26 de agosto, próximo sábado, com direito à orquestra, com direito à show do Padre Reginaldo Manzotti. Eu estarei lá apresentando junto com o Danilo Diba, junto com você que vai estar aqui na plateia do Vem. Porque, sim, esse ano nós temos plateia. E temos você de todo o Brasil acompanhando aí no conforto da sua casa pela TV Evangelizar. Bom, o fato é que todos os candidatos continuam vivendo grandes emoções, mergulhados nessa realização de sonho. E nós temos várias categorias aqui de vencedores. Teremos a melhor música, que é, digamos, o objetivo principal do Festival Vem, que é trazer a música católica contemporânea. Nós teremos também o melhor intérprete. E teremos a votação popular. E a votação já começou. Eu sei que até ontem nós tivemos cerca de 50 mil votos. Então, eu quero colocar para você agora, Carol, como que eu faço para votar? Eu posso votar só uma vez? Pode ser mais de uma vez? Então, a gente preparou aqui o material para você entender como é que você faz a sua votação, escolhe o seu candidato preferido e participa ainda mais de pertinho desse nosso Vem 2023. Acompanhe comigo. É só escolher, colocar um e-mail e pronto. Pelo celular, a mesma coisa. Até mais fácil. Então, aquela desculpa de, ah, eu não sei onde votar, muito difícil, dessa vez não vai colar. E pronto, votar. É bem simples mesmo. Portanto, participe conosco, porque afinal, já está chegando o próximo sábado, dia 26 de agosto, às 19h, aqui pela TV Evangelizar. E você pode ver o seu candidato preferido. Então, não deixe para a última hora, não. Até porque eu vou pegar algumas atualizações agora com o Serginho para ver como está essa votação, se o pessoal já está se animando mais. Serginho, meu querido, você já me ouve? Oi, Carol. Discuto sim. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a Vida em Foco em todo o Brasil. Olha, eu estou no backstage, onde os candidatos ficaram na semana passada, no final de semana, nas semifinais, e onde eles vão ficar também na final aí, os finalistas, bem do lado do palco. Então, é nesse espaço onde eles ficaram e no próximo final de semana vão ficar também. Nós vimos o material aí, Carol, da votação. Bem simples mesmo. Você viu que até foi bem rápido, porque é só você entrar no site e votar. E você falou que desde ontem os números da votação estavam em 50 mil. Hoje, conversei com o produtor que está fiscalizando, está cuidando aí desses votos e já passaram dos 75 mil votos. Então, o pessoal está votando mesmo, estão lá escolhendo o seu candidato favorito. Esse voto popular está bombando, Carol. E a agenda dos finalistas também segue lotada, porque eles vão chegar aqui em Curitiba, a previsão é que eles cheguem na quinta-feira, aí pela manhã, durante a tarde, porque à noite eles vão acompanhar a adoração e depois eles vão ensaiar. Lembrando também que vai ter a participação do padre, Reginaldo Manzotti, aí na final. E com você também, Carol, que eu sei que você é apresentadora das finais aí do VEM, junto com o Danilo Diba. Então, vai estar contando com toda essa participação. E, lógico, que o pessoal de casa, a gente conta com a presença deles, os que são daqui de Curitiba e os que vão acompanhar ao vivo aqui na TV Evangelizar, né, Carol? Obrigada, viu, Sérginho, pela atualização. De fato, hein? De 50 mil para 75 mil. De um dia para o outro, o pessoal está engajado. Eu de você já entraria lá no site ou pelo celular e você viu que é fácil. Porque, olha, depois você vai falar assim, meu Deus, mas aquele que eu queria que tivesse ganhado não ganhou. Fica ali, ó, vai lá, porque, afinal, é o seu voto, né? Que vale a pena você viver conosco todas essas emoções. Sem contar que, no dia, nós estamos com grande expectativa. Você sabe que vai ter uma orquestra de 16 músicos profissionais. O show do Padre Reginaldo, como já foi falado aqui, que é a principal atração da noite. E a revelação dos ganhadores do festival. Então, você é nosso convidado de honra aqui pela TV Evangelizar, hein? Dia 26 às 19 horas. Bom, agora a gente fala sobre um tema super importante também, que é o caso da internação compulsória. Então, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao meu segundo convidado. Ele é psicólogo especialista em neurociência, também professor do curso de psicologia da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Doutor Nain Akelfilho, seja muito bem-vindo, viu? Prazer, Carol. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu sei que esse é um tema que está bastante na mídia, né? Porque nós tivemos um caso de um rapaz que estava há seis meses desaparecido. Tinha ficado famoso na mídia por ser um modelo, né? Um rapaz bonito. Desapareceu, agora reapareceu. Foi encontrado, parece que no Rio de Janeiro, no sábado, né? Em caso de internação compulsória. Então, eu queria entender assim, eu sei que tem casos de pessoas em casa que é desesperador, não sabem o que fazer e acabam forçando, às vezes, né? Essa internação. Isso é efetivo do ponto de vista do resultado psicológico? Qual que é a tua posição? Bom, a questão do álcool e das drogas é uma questão muito complexa. Existem muitas variáveis que devem ser examinadas, mas algumas coisas a gente pode afirmar com certeza. É muito, muito importante o envolvimento, o desejo da pessoa que está dependente de química. Pelo resultado mesmo. É, a internação contra a vontade, ela raramente dá resultados positivos. Sim. Então, é muito importante um trabalho de psicoterapia, um trabalho de envolvimento da pessoa no processo. Sim. Porque é realmente uma questão extremamente difícil de vencer. Sim. A recaída é prevista na grande maioria dos casos, é preciso persistência, insistência. E os melhores serviços do mundo que conseguem a sobriedade ou a reabilitação do dependente químico são aquelas que, em primeiro lugar, conscientizam o paciente, envolvem o paciente envolvimento no seu processo de cura e trabalham todas as questões... Comportamental também. Comportamental, psicológica, familiar, espiritual. Sim. Esse envolvimento global, total, é fundamental para o sucesso do processo. Entendo. Entendo. Eu também penso dessa forma, mas às vezes me coloco no lugar de algumas famílias que veem a situação se tornando crítica e querem fazer algo, veem que a pessoa às vezes não está nesse grau de consciência ou mesmo de querer ajuda. Tem alguma recomendação nesses casos? É esperar mesmo? Eu sei que é difícil, mas... O ponto de apoio hoje são os CAPs, esses centros de atendimento mantidos em Curitiba pela Prefeitura de Curitiba, que são o ponto de refúgio das famílias em busca de socorro. Tá. Existe uma rede grande de serviços de saúde mental. Mas qual é o serviço que eles prestam? O que exatamente eles vão fazer lá? É um serviço ambulatorial. Eles vão fazer o acolhimento, o atendimento, o diagnóstico e o melhor encaminhamento possível. A internação compulsória, ela normalmente depende de uma decisão judicial. Ela depende da autoridade judicial homologar. Você não pode internar uma pessoa contra a sua vontade, a não ser em situações claras de risco a sua integridade física ou a integridade de alguma outra pessoa. Se provar isso aí, tudo bem. Aí a autoridade policial, no caso, pode intermediar essa internação. Caso contrário, é apenas com autorização judicial. Sim, entendo. Então, nós temos que nos refugiar na rede de saúde ofertada. Os hospitais psiquiátricos, que foram local de atendimento, eles estão hoje quase que extintos, né? Nós temos poucas unidades de internação psiquiátrica. Então, são os CAPs, esses centros de atendimento mantidos aí pela rede pública que prestam esse serviço de urgência. Nós temos também várias instituições de ensino que mantêm clínicas psicológicas de atendimento para que não se espere o caso estar num extremo... Para agir antes. Agir antes. O encaminhamento, quando os primeiros sinais aparecem... Seria o ideal, né? É o ideal, porque a psicologia tem recursos, desenvolveu recursos, estratégias de envolvimento. Entendi. Temos também grupos de apoio, como os AAs, né? Os Alcoólicos Anônimos, e os Narcóticos Anônimos, os ENAs, que prestam um serviço muito importante de apoio às pessoas, desde que a pessoa queira. Desde que a pessoa queira. Evidentemente, se envolver no seu processo de cura. Sim. O paciente resistente, aquele que está na fase da negação da doença, porque é uma doença, a dependência química é uma doença, mas o sujeito que está na fase da negação ou na fase da curtição, ainda está obtendo o prazer... Acha que não tem a consequência ainda, né? Perfeitamente. Essa pessoa é realmente um desafio para todos os familiares e envolvidos. É um desafio. Agora, por exemplo, né? Você acha que esse tipo de conversa que a gente tem... Eu sei que o pessoal acha que em casa estão vendo uma... Eu não estou aqui com a imagem, mas um antes e depois de como que a pessoa muda, né? Por causa de um vício. Isso é o tipo de imagem que impacta quem está... Muito pouco. Nesse processo ou você acha que não... Muito pouco. Piora? Porque às vezes tem gente que você vai falar sobre o problema, a pessoa parece que fica mais firme ainda na posição, né? A negação é uma reação, é uma resposta previsível nesse tipo de caso. Você veja, por exemplo, aquela situação da anorexia. Sim. Que é um caso também de um transtorno psicológico importante, em que a pessoa se nega a se alimentar, perde massa muscular, perde peso, fica visivelmente numa situação de alteração. Mas nega este comportamento, nega esse estado de desnutrição, de subnutrição, e permanece naquela negação alimentar. E o dependente químico faz o mesmo jogo. Ele cria uma série de artifícios para justificar o seu comportamento e manter o seu comportamento. Mas existem boas notícias nisso tudo, né? A terapêutica tem avançado muito, as abordagens psicológicas têm se qualificado muito para o atendimento do dependente químico, mas como eu digo, é importante o quanto antes a busca de ajuda. Sim. A família não pode usar a mesma estratégia de negar o problema, de não querer enxergar o problema, de empurrar para baixo do tapete as dificuldades, não é? É. E as pessoas sempre dão sinais quando não estão bem. Uhum. O ser humano revela nos seus comportamentos as suas angústias, ansiedade, depressão, infelicidade, frustrações, que são a grande motivação para buscar esse pseudo-alívio que as drogas trazem. Sim, sim. É, eu também falaria um pouco com o olhar da fé nesse momento, que a oração ajuda a abrir a consciência, porque eu acredito muito que a revelação de Deus para a pessoa, porque o ser humano ficar insistindo, concordo com você que muitas vezes só piora a situação, né? É, aquela frase que eu gosto sempre de citar, que a fé sem a ciência é cega, mas a ciência sem a fé é manca. Então, nós precisamos dessa parceria, especialmente nesses casos mais dramáticos, como é o da dependência química, nós precisamos dessa mão dada entre ciência e fé. Sim, com certeza. Agradeço, viu, doutor Nain, agradeço em nome também da PUC, Grupo Marista, obrigada por estar aqui hoje, viu? Posso duas mensagens rapidíssimas? Por favor. A primeira é falar do nosso núcleo de prática em psicologia, da PUC Paraná. Nós estamos funcionando, onde era antigamente o Hospital Nossa Senhora da Luz, lá no Rebouças. Tá. Temos lá a clínica de psicologia. Olha. Aberta à comunidade. Que legal. Então, convido a todos. Importante, hein? Que quando precisarem, quando sentirem necessidade, que façam esse encaminhamento. Temos muitos serviços ofertados à comunidade lá. Nossa, que bom. E esperamos o contato da população. Nosso site é o www.pucpr.br Lá encontram as informações sobre o Núcleo de Prática em Psicologia. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Que ótima notícia. E se eu hoje sair daqui sem mandar um abraço, uma saudação especial para a dona Nina Maria de Freitas, que é fã do Padre Reginaldo, que está sempre... Está nos assistindo. Está sempre assistindo vocês. Que legal. Então, um grande abraço para ela. Que bom, que bom. Fico feliz, viu? Muito obrigada também pela tua presença. Obrigado. Vamos para um intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre as suas dificuldades de deixar o pet em casa sozinho. Agora, a tecnologia tem muita coisa para te ajudar, viu? Eu volto já. De volta com o programa Vida em Foco nesta terça-feira. E olhando agora principalmente para o desafio que você tem, como uma pessoa que trabalha, que estuda, de cuidar do seu animalzinho de estimação. Eu sei que você cuida, mas às vezes a gente precisa ficar mais tempo fora. E a tecnologia, a automação pode nos ajudar com isso. Por isso que eu vou receber aqui o Romeu. Seja muito bem-vindo. Romeu Júnior, que é especialista em automação residencial, certo? Isso mesmo. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, obrigado. Bom, então a gente tem como usar até para os pets essa questão de automação. Eu adoro automação residencial. Tudo que faz sozinho, eu adoro esses negócios. Quem não se apaixona pela Alexa hoje em dia, né? Pois é, fica só dando comando ali, né? E as pessoas acham que a automação residencial, ela veio só para nós, seres humanos, com tanta importância que tem o pet hoje na nossa vida. Pois é, bem pensado, bem pensado. E nós trouxemos aqui para vocês conhecerem dois queridinhos da automação residencial mesmo. E como você falou, bem falou na abertura, né? A gente sai para trabalhar achando que volta ao meio-dia para almoçar. Às vezes até o plano, mas e quando não dá, né? Ah, vou deixar para colocar alimentação para o meu pet na hora do almoço junto comigo. E aí? Você acredita que já aconteceu? Por exemplo, está aqui, eu ia voltar. Eu falei assim, não, eu vou conseguir voltar para casa, né? Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que sair correndo, porque eu não tinha deixado a comitiva, eu tive que sair correndo para voltar. Pois é, e vou te falar mais também. Já aconteceu... Você tem pet, então, pelo que eu estou entendendo, né? Já aconteceu com você, de você sair e algum vizinho ligar e falar assim, seu cachorro está latindo, seu pet está fazendo um barulho. Eu tenho. Deixa abafo o caso, né? Abafo o caso. E aí, eu recebi aqui a mensagem no meu celular e eu não sabia que o meu pet chorava quando eu saía de casa. Eu não sabia. Nossa! E aí, eu entrei pela automação na câmera. Então, você tem ali uma câmera para ver. Exatamente. Entendi. Aí, eu escutei o barulho, eu vi, etc. Por ter a automação, liguei a televisão, coloquei uma música e etc. E daí, deu certo. Legal. Ele imaginou a presença. Sim. Ali em casa. Então, eles estão aqui. Liguei a luz e etc. Aham. Essas são as vantagens da automação. Ah, legal. Mas, igual esses dois equipamentos... O que é isso aqui? Me fala. ... não tem. Então, na verdade, é o seguinte. São dois equipamentos que trazem aí para a gente, para a nossa realidade, que tem pet, somos pais e mães de pet. É um alimentador. Tá. E um bebedor. Tá. Então, através do aplicativo, a gente consegue controlar a distância, inclusive, colocar a alimentação aqui para o cachorro. Você vai colocar pelo celular o negócio aqui? Você vai me mostrar aqui ou não? Vou colocar. Vou já. Opa. Conseguimos colocar aqui a alimentação e ligar o bebedor. Então, aqui, através do aplicativo, me pediram para não tremer muito, então vamos lá. Você vai mostrar a tela, tá? Aqui, só para pegarem, deixa eu ver se vai chegar ali, eu já mostro aqui na in. Ah, está aqui. Pronto. Chegou. Então, aqui, por exemplo, o alimentador, eu vou entrar aqui nele, repare que já vai aparecer, inclusive, ali em cima, deixa eu conectar na internet, e vai aparecer ali a câmera, porque ele tem uma câmera também, então eu consigo interagir com o meu pet e conversar com ele. Tá. Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Tá. Alimentação. Um é o quê? A quantidade? A porção. É a porção, a porção. Então, vamos colocar duas porções. Deixa eu ver se é a internet. Olha lá, entrou a câmera, agora vai ter a porção. Ele está indo. Vai, vai lá. É. Além da porção. É, vai depender só da internet. Opa, começou a cair. Olha lá. E além de você ter a câmera, você consegue aqui fazer toda a interação. Nossa. Eu recebi aqui informação ali, ó, que saiu a porção. Por quê? Porque eu consigo, inclusive, fazer uma programação à distância. Então, seis horas da tarde eu quero que tenha a alimentação. Você pode deixar programado. Isso. Muitas vezes acontece exatamente isso. A gente sai de casa e deixa o pote cheio de comida para o cachorro. É, mas daí se ele não come, né? Então, aqui a gente consegue controlar. E até mesmo o contrário, né? Colocar muita comida e ele comer tudo de manhã e depois você ter que colocar mais comida à tarde. Aqui você consegue ir controlando a alimentação, a porção. E você consegue chamar o cachorro por esse microfone. Então, se eu estou à distância... Tá conversando com o cachorro de... Eita, legal. Legal. Porque aí ele vem até a câmera, onde eu estou chamando aqui. O meu cachorro chama Winnie. Winnie. Winnie, venha. Aí vai sair o som aqui. Aí o bichinho tá ali. Exatamente. Aí ele vem aqui na frente e ele vai ver a comida e vai comer ali com o pessoal. E funciona, é? E eu vou vendo. Agora eu vou ligar o... O bebedouro. Que também tem um diferencial muito grande. Na verdade, ele tem um filtro aqui dentro, água, é corrente. Então, tem toda essa preocupação com a saúde do pet realmente, né? Só conectar aqui para o pessoal conseguir ver de fato acontecendo aqui a automação residencial. Enquanto você vai pondo aí, eu vou colocar já o teu contato, porque daqui a pouco a gente vai finalizar. Você tá lá no Instagram, né? Tem dois contatos para você saber mais sobre essa automação. De repente, isso que você tá vendo, quer entender um pouco mais, né? Então, já vou deixar ali o contato aparecendo. Ali, Romeu, funcionou. Pois é. Olha lá. Basta ter internet. A famosa internet que nos persegue. Mas tá aqui, ó. Que legal. Se eu conseguir dar um close aqui, você vai ver aqui. Muito bom. E a água é filtrada. Tem toda essa preocupação também ali com o pet. É a mesma coisa. A gente programa, consegue fazer a programação através do aplicativo aqui. Bem bacana. Que legal. E útil, né? Sim. Porque a gente se preocupa com a nossa rotina. Isso tá ligado. Mas você não tem uma torneira aqui. Então, você coloca o recipiente de água aqui dentro mesmo. Se quiser deixar ligado o dia inteiro, também pode deixar. Exatamente. E a gente só vai precisar da internet e realmente da energia elétrica. Entendi. Pra fazer esse comando à distância. Muito bem. Romeu, muito bom. Muito obrigada, viu? Por trazer boas notícias pra gente. Excelente. Obrigada você também que está nos acompanhando. Continue, viu? Na nossa programação amanhã tem mais Vida em Foco pra você. Beijo, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.